Fala aí pessoal, se você tá bom, bem? Começando aqui mais um vídeo de leste, galera, lembrando que hoje tem lives a 8 horas da noite, tá, tropa? Hoje nós vamos fazer uma live diferente, tá? Um jogo diferente, vai ser uma live de Oxidium Survivor, tropa, é isso mesmo, né? Então se você é fã do Oxidium Survivor, galera, corre lá na live pra jogar junto com o Alpha, tá bom? E se você não jogou ainda o Oxidium Survivor, galera, quer conhecer o joguinho e ver direitinho como é que funciona, né? Já corre lá na live, galera, você vai ver a gente jogando e vai entender mais ou menos como é que funciona o jogo, tá bom? Vou deixar o link do canal de lives, galera, aqui na descrição do vídeo, tá? Então aperta o link, corre lá e segue o Alpha, segue o outro canal do YouTube, lá, tá, tropa? O canal de lives, tá bom? Live de segunda a sexta, às 8 horas da noite, Pachinov, das 8 às 10, tá bom? Vamos tentar roubar o combustível de Pachinov aqui, ó. Patinho! Para o carro, Pachinov, que isso, para o carro, bem, já vai perder a vida, Patinho, vai perder a vida o combustível, ó, Patinho, libera, 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 tomou, 28, 28, 28... Hoje não morreu não, é? Ué, mas se ele tá morto, como é que ele entrou dentro do carro? Olha isso, tropa! Meu Deus, que bug escrobo! É, Leste sendo o Leste, né, tropa, como sempre. Mano, ele ainda tá vivo, mas tá bom, então, esse é o famoso zumbi do Leste. Batinho, zumbi! Ó, zumbizinho, Pachinov. Bom, Pachinov, lembrando que eu acordei, acabei acordando na praia, né, Pachinov. Galera, uma dica, tá, pra quem tá usando a base bunker, tropa, lá, ele tava mordendo o carro, tropa, ele tava dirigindo o carro morto, não sei como. Não sei como não, né, tropa, é Leste, né, bem, não dá pra esperar tudo do Leste. Bom, galera, como eu tava falando pra vocês, é, acordei na praia, galera, aqui no Leste, tá, tropa, aquela base bunker, galera. Foi raidada, tá? Então, tropa, uma dica pra quem tá usando esse modelo de base, galera, é, tem que upar as fundações também, tá, tropa. Eu, como não sabia quanto a C4 que ia na fundação de Stel, é, eu imaginava, né, tropa, que por ser uma fundação de Stel, ia pelo menos umas 200 C4, tá, tropa. E, na verdade, ela vai apenas 50 C4 pra quebrar uma fundação de Stel, galera, então você tem que upar também as fundações, é, pelo menos aquela onde fica o Rudiano Lutz ali, galera. Rudiano a bunker. Você tem que upar aquelas fundações também pra Titânio, tá bom? Porque se não, assim como Alfa, você vai tomar o famoso, bem. Platin, já acordou na praia hoje, Platinovski. Ó, o carro tá encadeado, vou botar esse carro aqui. Vai estar alguém atirando aqui no morro? Tem mesmo, ó. Cadê ele, cadê ele, cadê ele? A lá, 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 vem ele. Nem viu ele, tô prendido. Liberado, liberado. Não vou ter que ser, não vou ter que ser na festa. Platinovski, não vai ter que ser, não vai ter que ser na Alfa, bem. Corre não, Platinovski, volta aqui, bem. Recarrega, vai, acelera, acelera. Entra no carro, pelo amor de Deus. Não sei se é a internet ou se é o jogo, tá tudo lagado aqui, tropa Fazer uma surpresa, foi surpresa Liberando, morreu com a bosta E morreu com a bosta Obrigado pelo loot, Platinovski Nossa, tem um lootzinho até bom aqui Tava farmando, assim Credo, roupa de osso, tá explicado por que morreu tão fácil assim, meu Deus do céu Cadê meu carro? Cadê o carro? Tá aqui embaixo Ih, meu jogo parece que congelou, tropa Ah, congelou mesmo, eu não consigo mais entrar dentro do carro Bom, vamos militar agora fazer cartão, Platinovski Bom, tava aqui no militar, galera, chegando aqui Encontrou o Platinovski, ó Ele tá achando que eu não tô vendo ele, mas ele tá com um sinalizador de loot aqui, ó Encontrador dele bugado Outro bug com o last nunca vai arrumar Surpresa, Platinovski, liberando, liberando, tomou 34, 34, chute, 28 Deixa eu morrer com a bosta também Respeita, ó, Platinovski Bom, galera, como vocês viram aqui, né É, a diferença de dano, né, tropa Às vezes você acerta no corpo, dá mais dano do que você acertar na cabeça, tá E às vezes você acerta no pé do Platinovski Ó o outro ali, ó Vai Platinovski, liberando Tomou 61, 61, só na testa, 43, morreu com a bosta Ah, meu coitado, esse Platinovski acho que é BR, tropa Ah, depois eu devolvo os dois pra ele, coitado Ah, tem Ih, ó, e de SMG ainda Acho que veio fazer cartão aqui Eu acho não, veio, né Vem, roupa de cor ainda por cima Vou subir aqui de novo Tem mais Platinovski chegando aqui, tropa Ficar aqui quietinho, escondidinho Eu acho que tá mais ou menos dando a hora do Avenger aparecer, galera Ó lá, ó, o cara morreu com o Avenger, falei? Nossa senhora, e eu ia morrer pro Avenger também, tropa Pro Vingador eu nem ia ver Onde tá vindo um monte, aqui o LUT dele aqui, ó Onde tá vindo bastante gente pra cá Eu já tava louco pra fugir daqui, tropa Tava toda hora aparecendo alguém aqui Eu acho que tá na hora, olha, roupa de ferro, beleza Tudo já tá aparecendo alguém, aqui o Avenger aqui, ó Meu Deus, ó, já quase me acertamos aqui, ó Aí já ficou bugado aqui, né, tropa Aproveitar o bug, né, bem Tá aqui, no, é, bu Ah, vem maior o stand de LUT Ah, aqui, ó Os partidos que eu falei no servidor que tinha vindo o stand de LUT Falou que era mentira, né Veio o UZ, veio o QBZ, veio o FAMAS Veio, quer dizer, veio o UZ, veio o QBZ, veio o AK Veio o M762, veio o 3C4 E veio também um cartão roxo, né, bem E também duas balas da bazuca, né, tropa Aquela bala de PVP, tá E eu pra dizer a verdade, galera Já fiz várias e várias vezes Esse Avenger aí eu nunca tinha vindo tanto LUT de uma vez só, galera Era assim, vem ali mesmo, vem vários tipos de arma Veio o C4 e veio também a bala de bazuca, aquela de PVP, tá Ó, veio os dois platina aqui, galera Falei pra eles, vem aqui na base, tava querendo arma Falei pra eles, vem aqui na base que eu vou entregar uma arma pra vocês Eles queriam comprar, na verdade, arma Falei, não, pode vir aqui na base, essas armas aqui, galera São coisas que eu vou triturar, tá No caso, essas famas, essas coisas que eu vou triturar tudo Eu não gosto de deixar essas coisas na base, galera Porque caso alguém raidar, tropa Aí fica no prejuízo, né, bem Então essas coisas aqui, galera, essas armas mais fracas Essas coisas eu vou triturando tudo, tá Eu deixo só mesmo um baú ali dentro da base No caso, lá no miolo da base Onde fica o luxo principal Só pra poder segurar a raid mesmo, tá Ó, começou a aparecer um monte de gente aqui Deixa eu guardar meus cartão de novo Caso morrer eu não perco nada Ainda tem que ficar cuidando, galera Que toda hora tá, lota o repórter aqui E os platinhos ficam marcando a base Aí eu tenho que ficar guardando o loot Ó, tem uma rampa aqui na frente, ó Tá, atira Põe a cara aí, vai, seu bosta Isso, põe a cara, vai, galera Liberadão, liberadão, liberadão Aí agora some mais dois tiros só já morre E morre eu vou ser despeitada vai Ainda pula lá de cima, já tomou dano, levei ele de novo Liberadão, tomou 38, morreu igual a bosta Prá, tinei despeitado vai Acho que nem com roupa ele não veio dessa vez Ganhei sei lá, vou morrer você 想ar bota essa aqui, se ele me acerta, ele me mata Agora é chuva de carrinho, né Ben Guerra de carrinho Oi Platina, libera dano, libera dano 16, 13, 27, meu Deus do céu, quase que me mata Ih, morreu igual bosta Tava de M4 Platina, acho que tá com roupa de osso Vamos ver se é esse M4 mesmo Parece que é M4 sim, troca É M4 mesmo Ai, roupa de osso, pelo amor de Deus Platina Como é que eu uso uma M4 e uma roupa de osso Platina Tem 32 combustível só, já ia acabar o combustível dele igual O outro Platina ali atrás das coisas Ele tá achando que eu não tô vendo ele, ó Eu quebro os galões, ele morre Aí, apareceu Cadê o sempre Ué, é hacker, né Não, não saiu voando, nem andou, nem nada Simplesmente desapareceu ali de trás É hacker mesmo, troca Aquilo aqui, ó Oi Platina Libera dano, tomou Ele só acerta um tirado 32, 52 Ih, deu liberação Ué, Platina deu liberação Hacker safado Platina Olha o hackzinho Platina Lá no Oxílio tem ainda hack, troca Mas não é igual no leste não, viu Porque no leste aqui é igual água Olha o outro Platina aqui Tá achando que eu não tô vendo ele, ó Isso, vem Ih, sai de trás do cover, vai Agora libera dano, libera dano, libera dano Platina, pelo amor de Deus Morreu com a bosta Platina, respeitava bem Platina Já perdeu o seu loot de hoje, Platinowski Ih, morreu com a bosta Tá com a 12 Então a 12 é essa aqui, troca Se ele me acerta um tiro com a 12 Já era, bem É tchau, briguinha Tchau, benção É roupa de couro, né? Ia morrer de qualquer forma Bom, galera, agora vamos entrar lá na nossa fundação, troca Pra gente comprar a caixa de som, tá, galera? Que lá na loja ele tá vendendo por mil cupons a caixa de som, tá? Só que o Platinowski comentou no vídeo aí, o Alpha View Muito obrigado, Platinowski O Platinowski comentou, galera, que aqui na fundação você consegue comprar na loja A mesma forma por 500 de cupons, troca E é verdade, olha só Aqui a caixa aqui, ó 500 de cupons, galera E se eu não me engano, se você tiver o cupom de desconto Você consegue comprar ela ainda mais barato, tá, troca? Então, a dica pra vocês aí do Platinowski, tá? Corre aqui na fundação, galera, pra você comprar ela, tá? Bom, eu cheguei aqui na lojinha agora, ó Vamos comprar ela aqui rapidinho Vem, botezinho safado Vem, toma na testa Olha, 227 que eu morri Vem lá, amor de Deus Cadê? O que é isso aqui? Fórmula de lustre Gabinete Fórmula... Oxi Saca gabinete Fórmula do gabinete Gabinete mesmo, troca? Mas se ele for pequenininho assim, ó Essa skin dá pra comprar, galera Daí você coloca ela na base bunker Que eu vou comprar ela aqui rapidinho Já recarrega aí no jogo aqui de novo Pronto, troca, já compramos É só comprar só a skin mesmo Mas depois eu acho que vou comprar esse gabinete aí, troca Se ele for pequeno assim mesmo, ó Aí já prendi a fórmula Pronto Agora eu posso fabricar ela em qualquer servidor, né, troca? Tem a fórmula pra sempre, tá? Assim como o planador e esse outro tipo de coisa Aqui, ó, tá aqui Agora eu vou entrar no servidor mod ali rapidinho Pra gente fazer ela Vamos voltar aqui pro lobby Bom, agora que tem que comprar aqui também Os discos, tá? Eu vou comprar todos esses aqui, troca Eu vou comprar um aqui primeiro Eu acho que no geradorzinho E já vai funcionar, né? Beleza? Aí, ó Começou a funcionar já, troca Nossa caixinha de som é insana, bem Só que colocar mais Ela tá muito baixa, troca Essa musiquinha é muito chata E é baixinha demais também Então eu vou fazer logo outro DVD aqui Vou encher de caixa aqui Vamos fazer a nossa dancinha agora, né, bem? Aí, ó Agora a base do Alpha vai virar uma discoteca, bem? Vai virar uma boate Platin Vai dançar na base do Alpha Platinowski E ela é barata pra fazer, troca Olha aqui, ó Aqui, eu comprei todos os discos, tá, galera? Então agora eu posso fazer qualquer DVD que eu quiser, ó Aí, ó Essa é a música que eu falei pra vocês, velho Essa aqui é alta, ó De longe você escuta, troca Olha a distância que eu tô aqui, ó Ó, eu vou chegar mais longe ainda, ó Daqui ainda você consegue ouvir, troca Aí você vai colocar isso aqui na base lá Vou deixar ela dentro da base do Bunker Os patinam vai passar de longe Já vai começar Mas que barulho chato, meu Deus do céu Vai fazer de tudo pra raidar a base do Alpha, bem? Agora eu vou fazer diferente, né, parceiros? Agora eu já aprendi, né? Vou colocar a fundação de Titânio também, né, parceiros? Então, dá-lhe raide, velho Aqui Então é isso aí, parceiros Agora eu vou fazer a nossa dancinha aqui, né, bem? Vamos dançar na nossa boate, né, parceiros Que você, bem? Quer dançar com o Alpha? Ou já festa na boate do Alpha, parceiros Que é isso, meus bem? A entrada custa apenas 2k de sufur, tá bom? Então é isso, parceiros Que quer entrar na boate do Alpha Traga o 2k de sufur Compre o seu ingresso, né, bem? E venha dançar com o Alpha Olha só isso Que coisa mais linda, meu Deus do céu O que que vocês vão fazer desse last? O Platina tá diferente, meu Deus do céu O Platina já foi melhorzinho Platin Quer dançar, Platin